E outra defesa do nosso goleirão Davis, Isara e Siderópolis, regional da LAC Adulto 2022. Lembrando a vocês que Isara ganhou a primeira partida semana passada de 5 a 2 da FME de Criciúma e Siderópolis ganhou da equipe de Sombrio também por 5 a 2. Então estão aqui as duas equipes vitoriosas na primeira rodada. Belíssimo ginásio aqui em Siderópolis na Mina Fiorita, hein? Lembrando a vocês que William Sporting, apostas esportivas, um dos nossos patrocinadores, grande Toretinho. Mas o Pix já sai apostando lá no site, hein? Supermercados Castanhete, ali no centro de Isara. Maçarico, que bela jogada do Maçarico, hein? Camisa 9, Cleito, agora de Siderópolis. Camisa 5 ali, Ada Wilson. Camisa 10 aqui, é o jogador Jonathan Rufino. 0 a 0, 8 minutos do segundo, primeiro tempo. Siderópolis agora colocando a bola. Se complicou lá o meu camisa 4 lá. O Renato, que também é um dos destaques das equipes, hein? Renato e Juninho. Os dois destaques desse Siderópolis, segundo o rapaz ali da comissão técnica. Belo, chapa, Joãozinho. Belo, chapa. Que jogada agora do goleirão. Que defesa do Guilherme agora, hein? Belíssima defesa do goleirão Guilherme. Na verdade, o placar só está em 0 a 0 pelas belíssimas defesas dos dois goleiros, hein? Tanto o Davis aqui desse lado, como o Guilherme desse lado. Ótimas defesas das ambas as equipes, dos arqueiros, né? Vita Automóveis, ali na 7 de setembro, em Isara. Pessoal em trocar de carro. Vita Automóveis. Uh! Trave! Daqui a pouco. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, hein? Sara já merecia o seu gol. Mais volume de jogo a equipe de Sara. Mas Siderobos também está muito bem aqui atrás. Maçarico. João. Maçarico. Boa jogada do Maçarico. Que jogada, hein? Falta. Não deu. Deu vantagem. Começando atrás de novo agora a equipe de Sara. 0x0 o jogo. Chances para as duas equipes. Siderobos perdeu um pênalti na defesa do goleiro Davis. E o Belo meteu, não sei se foi o Belo ou o Chapa agora, meteu uma bola na trave ali. Quase entortou o ar da trave. O bastão. Pau da trave. Joãozinho. Maçarico. Maçarico. Belo. João. Chapa lá no fundo. Querendo o jogo, chapa lá no fundo. Maçarico. Não conseguiu passar. O goleiro Davis já defendeu uma penalidade, hein? Belo. Joãozinho. Que bola na trave do João. Segunda bola na trave, hein? É, tá amadurecendo o gol de Isara, hein? Siderobos joga fechadinho, armadinho aqui atrás. Equipe bem treinada pelo Nelsinho, hein? Marmoraria Rincão. Mármores Granito. Quartos e Porcelanato. Pensou em Mármores? Pensou em Marmoraria Rincão. Bita Automóveis. Ali na 7 de setembro. Pensou em trocar de carro? Bita Automóveis. Point Beer. O melhor X de Isara. Williamsportes. Apostas esportivas. Do camisa 5. Agora belíssima defesa do Daniel James. Williamsportes. Apostas esportivas. Pensou em apostar? Pensou. Williamsportes. Supermercados Castanheque. Terça do Hortifruti. Quarta da Carne. Quinta da Padaria. E sexta, sábado e domingo. Aquelas ofertas especiais. Zero a zero o jogo. Já vou dizer pra vocês que Isara merecia estar ganhando, né? Mas Siderobos também perdeu um pênalti. Tem um bom volume de jogo também a equipe de Siderobos. Mas Isara tá mais ativa, né? Isara tá mais presente no ataque. Belíssimo público. É porque presente também em Siderobos, rapaziada. Show de bola. Top, né? Nosso futsal cada vez maior, né? Tem um bom volume de jogo. GOOOOOOOL! E... Sarah! Chapa! 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 Chapo! Chapa é o nome dele! Camisa número 4, Chapa! Abre o placar aqui na Mina Fiorita, no ginásio de esportes aqui em Siderópolis. 1 para a Sarah, 0 Siderópolis. Belíssimo gol do Chapa, hein? Essa aí chapou, essa aí chapou, essa aí chapou! Sarah já merecia o gol mesmo, hein? Duas bolas na trave, mais volume de jogo no ataque, mas Siderópolis também não é bobo. Ele já perdeu uma penalidade máxima no início do jogo. Aí, jogando em futsal, rapaziada! Joãozinho! Chapa! Maçarico, João! Maçarico! Belo! Chapa! Muito bem tocado aí! É chapa! Só tocar no João! Só tocar no João! Só tocar! Só tocar! Só tocar! Só tocar! Só tocar! Tocou! E o gol! Gol de Sarah! Belo! 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 Belíssimo gol da equipe de Sarah! Tocando a bola do quadra para frente! Lá na linha de fundo, Belo João, João Belo, Belo João! E saiu um belo gol! Dois e Sarah! Zero! Siderópolis! Supermercados Castanhete, ali no centro de Sarah! Lina Esportes, apostas esportivas! Marmoraria Rincão, do meu grande mano Alcides Cardoso, o Cido! Bita Automóveis, ali na 7 de setembro, em Isara! Point Beer, o melhor X do município! É ali! Point Beer! E nas quintas? Quinta-feira do Shopping, em Dobro! Dois e Sarah! Zero! Siderópolis! Belo e Chapa! Os dois gols da equipe de Sarah! Lembrando que o goleirão Davis, também já fez a sua defesa! Defendeu uma penalidade no início do jogo! Sarah, sim, mantém esse resultado! Larga com duas vitórias! Já começa muito bem o campeonato, hein? Entrou ali o camisa 17 de Brida! Belíssimo jogo de futsal, rapaziada! Isara e Siderópolis! Volta! Boa, vai! Ura! Ai, essa aí doeu, até aqui em cima em mim! Mas essa aí não se compara, né? Com aquela nossa bola pesada, de cinco quilos das antigas. Meu Deus! Esseas bolas de day, só falsam voar! Boa defesa do goleiro Davis 2 de Sara 0 Siderópolis Primeiro tempo de jogo Acredito que já deu uns 15 minutos Do primeiro tempo Siderópolis tocando a bola Tentando ir para o ataque Sara bem fechadinha, Davilson Gol Gol de Siderópolis Davilson na bola na linha de fundo Tocou em direção A área e o camisa 5 Davilson é o nome da fera 2 de Sara 1 Siderópolis Davilson marcando O gol de Siderópolis Estanteio para o time da Sara Siderópolis Está bem indignado Fernando Romeu Deu o estanteio O pessoal do Siderópolis Não está concordando Mas vale a arbitragem Vamos lá Que defesa agora do goleiro Bate pronto Camisa 9 de Siderópolis Estou fazendo a festa ali no meio Davilson O autor do gol Camisa 14 Juninho Um dos destaques da equipe Juninho Davilson Levou bem agora Camisa 4 Chapa Lateral para a equipe de Siderópolis Saiu 2 de Sara 2 de Sara 1 Siderópolis Jogão de futsal 17 de Brida Belo Sim De papo Não Fim de papo No primeiro tempo 2 de Sara 1 Siderópolis Os gols de Sara Foram de Chapa E Belo E de Siderópolis O camisa 5 A Davilson Pensou em trocar Numa pia Box Qualquer coisa Mármores, granitos Quartos, porcelanato Pensou Marmoraria Rincão Ali no bairro Pedreiras Ao lado do Mercado Rodrigues William Esportes Apostas Esportivas Faz o Pix Já começa apostando Supermercados Castanhete Ali no centro de Isara Terça do Ortefrute Quarta da Carne Quinta da Padaria E sexta, sábado e domingo Aquelas ofertas imbatíveis Bita Automóveis Ali na 7 de Setembro Compra, vende Financia Troca Ah, escolhemos qualquer negócio Fala lá com o Bita E com o Agnaldo Point Beer O melhor lanche da Isara Ali Ao lado do Posto Ipiranga Em Isara Bem em frente A Imail Propaganda pra ti Hein, Caico Point Beer O melhor lanche da cidade Quinta-feira Do Shopping Dobro No Point Beer Vou mostrar o ginásio aqui pra vocês Belíssimo público presente aqui Aqui ó É Belíssimo público presente aqui no ginásio Aí ó Duas férias aí ó Só a galera da nata aí Presidente Como é que tá vendo o jogo aí? Bom, equilibrado Dois times bem demais Mas O Isara Acredito que é um pouco melhor Que o Ciderópolis Tem que ter a segunda etapa aí Então vamos fazer uns dois golzinhos aí Pra garantir esse placar Obrigado, presidente Obrigado por entrevistar o homem Que eu tô de carona com ele Senão eu fico de a pé, hein Ó, gols do irmão Fim de papo No primeiro tempo O Isara Dois, Ciderópolis Um gols de Isara, de Belo e Chapa E o gol de Ciderópolis Do camisa 5 Ada Wilson Um abraço